Eu sou o Ronaldo e hoje eu estou aqui na rua Tamburi no bairro do Anil Hoje 14 de outubro de 2019 Quero relembrar que antes da eleição o prefeito veio aqui na casa do senhor E fez uma promessa né? Fez uma promessa pro senhor Diz que ia... bora ver o vídeo aqui Eu vim conhecer a realidade da casa do seu Raimundo Donato Que é uma realidade igual a de centenas e centenas de cidadãos A realidade do seu Raimundo Donato ainda não mudou não Né seu Raimundo? Exatamente Ele veio aqui... Coelho Netense Seu Raimundo, o senhor sonha com uma habitação melhor? Quem não gostaria né? Centenas e centenas de cidadãos Ele falou até em sonho né seu Raimundo? Quem não sonha com uma habitação melhor? Exatamente E até agora continua sendo um sonho né? Sendo um sonho Dia 19 agora vai ter a prefeitura na comunidade E eu espero senhor prefeito que o senhor venha aqui visitar o senhor Raimundo Dê alguma explicação pra ele que até hoje ele espera Ele não lhe pediu nada O senhor foi que veio aqui e prometeu Bora continuar aqui ouvindo aqui Desbloqueia aqui Senhor Raimundo eu estou assumindo o compromisso com a população de Coelho Neto Para a criação do programa Bolsa Habitação Digna Que vai doar kits de materiais de construção Para as famílias de baixa renda poderem melhorar suas residências É um compromisso de Américo Prefeito 13 Prometeu kits e até agora o senhor não tem nada A casa continua de palha né senhor Raimundo? E eu estou esperando ele aqui E aí